A gente podia fazer umas jardineiras, jardineiras aqui fora. Boa tarde Raimunda, boa tarde Silberaldo. Boa tarde, seu Laudelino. Boa tarde. Eu trago boas notícias, ouviu? O compadre João Mourão fez uma oferta irrecusável pelos terrenos de vocês. Olha, doutor Raul, nem quero ouvir a sua oferta que é pra não lhe dar falsas esperanças, viu? Beraldo, bora pra dentro. Pera aí, Raimunda, você não escutou doutor Raul falar que o seu João tem um... Beraldo, vamos embora? Doutor Raul, quanto dinheiro mesmo o seu João tá oferecendo? Muito dinheiro, Laudelino. Muito dinheiro. Atributos! Se alguém enxerga a gente entrando aqui, o que que vão pensar? Como assim? Ninguém vai pensar nada. A gente é um casal normal, a gente tá entrando numa pousadinha super tradicional, olha aí. Frequentada por tudo que é turista que vem aqui em Nova Aliança. Tá, só que a gente não é turista. E pelo que me consta, o povo aqui de Nova Aliança usa isso aqui como motel, tá? Motel. Rafa, isso aqui é uma pousada, cara. Uma pousada é uma pousada, entendeu? Um motel é um motel. Tá, mas pelo que você me falou, a gente vai entrar, pedir um quarto, namorada, depois vai sair, pagar pelo quarto e ir embora. Se isso não é motel, qual é a diferença? Ué, a diferença é a placa. Vambora, show. Ué, eu tô nervosa, eu tô nervosa, eu tô nervosa. Rafa, não falo em desistir agora, não. Eu tô esperando tanto esse dia. Sou louco por você. Imagina, nós dois. Um quartinho super maneiro. Pousadinho, sozinho, essa noite toda. Hum. Você já deve ter vindo aqui muitas vezes, né? Na verdade, não, não. É a primeira vez que eu vou entrar aí. Primeira vez? Você não disse que tinha transado com a Pathy? É, mas eu não transei com ela aí na pousada. Transou onde, então? Nossa primeira vez foi... Foi na casa dela, escondida dos pais dela. Depois a gente ia na cachoeira, no terreno baldio. Terreno baldio? É. Inclusive o terreno aqui do lado, se você preferir. Vamos entrar na pousada. Obrigada, pode deixar que eu entrego. É correspondência, Adulana? É sim. É pra mim? Eu não sei não, dona Melinha. Aqui tá dizendo... Laboratório, deixa de ser enxerida. Vai pra cozinha. Vai lá que é teu lugar. Show, menina? Tá. O meu Deus! Não Não Não, o que? Não Não